Me perdoa, Pai, eu sei que te deixei Da nossa comunhão não me lembrei Do cuidado, do carinho e proteção De quando me guardava em tuas mãos Eu era tua primícia e ninguém ousava em me tocar Oferta viva com prazer em teu altar Mas o tempo foi passando e o conforto me iludiu O brilho desse mundo me atraiu Deixei de te servir, fui atrás de outro altar Troquei sua glória por algum vão Fui rebelde e não te ouvi, mas humildemente estou aqui Olha se tem jeito pra mim Hoje decidi voltar, lavar meu coração Para entregar em teu altar Perdoa, ó Deus, pelo tempo que perdi Eu só quero te chamar de Pai O que me importa, o que me importa é tua presença e nada mais Hoje decidi voltar, lavar meu coração Para entregar em teu altar Para entregar em teu altar Perdoa, ó Deus, pelo tempo que perdi Eu só quero te chamar de Pai O que me importa é tua presença e nada mais Deixei de te servir, fui atrás de outro altar Troquei sua glória Troquei sua glória por algum vão Fui rebelde e não te ouvi, mas humildemente estou aqui Olha se tem jeito pra mim Hoje decidi voltar, lavar meu coração Para entregar em teu altar Perdoa, ó Deus, pelo tempo que perdi Eu só quero te chamar de Pai Eu só quero te chamar de Pai O que me importa é tua presença e nada mais Hoje decidi voltar, lavar meu coração Para entregar em teu altar Perdoa, ó Deus, pelo tempo que perdi Perdoa, ó Deus, pelo tempo que perdi Eu só quero te chamar de Pai O que me importa é tua presença e nada mais O que me importa é tua presença e nada mais O que me importa é tua presença e nada mais O que me importa é tua presença e nada mais O que me importa é tua presença e nada mais O que me importa é tua presença e nada mais